Lorena, seu olho tá clarão nesse sol que tá batendo na tua cara. Ó, isso. Manoela tá querendo tapar teu sol pra escurecer teu olho. Vai, arregala o olhão. Manoela, você escureceu o olho dela. Arregala os olhos. Castanho. Para, Manoela. Olha o meu olho. Cada olho é de uma cor. Escurece também, Lorena, vai. Tá bom, Manoela, sai. O seu olho todo mundo já sabe que é verde. O seu de Lorena nessa luz tá castanho claro. Sai da luz, Manoela. Clarinho. Aí começou a confusão.